O presidente da Associação dos Advogados de São Paulo e advogado trabalhista Lívio Enesco foi homenageado em um café da manhã na Hebraica de São Paulo. Confira! Visando sempre o estreitamento de relações entre a comunidade judaica e todas as esferas da sociedade, a Hebraica de São Paulo homenageou o presidente da Associação dos Advogados de São Paulo, advogado trabalhista e sócio do clube, Lívio Enesco. Primeiro, temos muito orgulho de ter aqui o Lívio, de ter aqui o Dr. Costa, que é o presidente da OAB, na Hebraica. Como sempre, a Hebraica está de portas abertas e faz esse trabalho tanto comunitário para a nossa coletividade judaica como para a coletividade maior. E a gente vê no discurso do Lívio que ele, como muito mais gente que eu conheço, começar uma trajetória aqui e com certeza uma parte da educação, uma parte do que levou eles a chegar onde eles estão hoje, saiu daqui da Hebraica. A importância do Dr. Lívio Enesco no nosso meio será trazer muitas experiências, muitos aconselhamentos, muita atenção e muita centralização de jovens para que o esporte na Hebraica, inclusive, ele atua há muitos anos na área de advocacia esportiva, trazer para nós muita experiência e muitos bons contatos para que possamos fazer alguns projetos extra, extra-muros, nessa área esportiva com a ajuda dele. Lívio demonstrou o orgulho de ser judeu e a importância que a Hebraica possui na história da família, sendo essencial manter este vínculo com a comunidade judaica. Além disso, a presidência dele na Associação dos Advogados de São Paulo forma um elo entre a comunidade judaica e a comunidade maior. Eu confesso que é muito especial. Eu sou sócio da Hebraica desde 1962, eu sou sócio da Hebraica há 52 anos. Então, você voltar para um lugar que tem toda uma história na minha vida, história esportiva, história da minha família, dos meus pais, dos meus irmãos vindo para cá, é uma coisa muito carinhosa, muito afetiva. Eu fico muito emocionado. A Hebraica, todos sabem, é o maior clube de judeus do mundo. A Hebraica é um patrimônio de São Paulo, um patrimônio do Brasil, não só pelas instalações, pelo seu gigantismo, pela importância que esse clube representa. Mas, desportivamente, a Hebraica conseguiu alçar grandes voos. Agora, com o presidente Ave, que segue uma linha do doutor Nelson, do doutor Arthur, dos grandes colegas, a Hebraica ainda vai alçar voos muito maiores. É muito difícil, porque a gente saiu da Romênia nos anos 50, por causa do nazismo, por causa do comunismo. Viemos para cá, crescemos aqui, estudamos aqui, e meu irmão hoje é um manajado. Isso é muito gratificante. Pena que meus pais não estão presentes, mas é muito gratificante. O Lívio é um grande amigo, um grande advogado, advogado trabalhista de sucesso, uma liderança da classe, ele preside a Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo, e também é conselheiro da OAB. É também um esportista, adora futebol, tem esse lado também importante. Mas, acima de tudo, o Lívio é um ser humano especial, alguém que faz com que as pessoas que se aproximem dele se sintam mais felizes. E o Lívio é essa pessoa que nós conhecemos, que muito bem representa a comunidade judaica, cuja característica é ter essa cultura muito avantajada, de maneira que o Lívio vai trazer muitos acréscimos à advocacia trabalhista nessa gestão que se inicia.